Fui apanhar flores ao jardim mais verdejante Ao lado de uma roseira eu vi um botão brilhante E eu fui ao jardim das damas, das damas fui ao jardim Fui colher cravos e rosas, meu amor para te dar a ti Meu amor para te dar a ti, tu dás-me a mim teu amor Eu fui ao jardim das damas, fui colher uma flor Cantar bem, cantava eu cá na minha mocidade Agora quero e não posso, tudo vem com a idade Eu fui ao jardim das damas, das damas fui ao jardim Fui colher cravos e rosas, meu amor para te dar a ti Meu amor para te dar a ti, tu dás-me a mim teu amor Eu fui ao jardim das damas, fui colher uma flor Eu fui ao jardim das damas, 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 eu fui ao jardim das dam